Oi meus amados, bom dia, tudo bom com vocês? Mais um vídeo, meus amados, e nesse vídeo eu vou fazer um pequeno tour pela minha casa já levantada, né? Mas não tá totalmente pronta, viu gente? A minha casa, ela falta alguns detalhes ainda, então a gente vamos fazendo devagar, né gente? Então, falta pintar, falta colocar esse daqui, mexendo esse bocal, né? Ali na sala e na sala de jantar, falta fazer instalação na sala de estar e na sala de jantar. Então, a gente acabou de levantar os dois combos dali, já bateu lá, já tudo certinho, então eu vou mostrar pra vocês a casa inteira. Espero que vocês gostem, é um vídeo simples, a minha casa é simples, então a gente vai fazendo as coisas tudo devagar, né gente? Então, pra gente que é pobre, então a gente tem que ir fazendo tudo conforme o bolso da gente, né? Como aquele antigo ditado, né? A gente vai dando os passos conforme a saia, uma coisa assim, né? É uma coisa assim, a minha mãe sempre falava isso, sabe? Então, a gente vai fazendo tudo aos poucos, falta pintar, a gente vai pintar a casa toda, a gente vai pintar o quarto também, mas aí isso é lá pro ano que vem, né? A gente tá arrumando os mais necessários, que a gente vai ter que colocar as fiações ainda, né? Na sala de jantar e na sala de estar. Então, vamos fazendo tudo aos poucos, né? Então, o vídeo feito com muito carinho, né gente? Eu tô contente, né? Pela minha casinha, né? Pela minha sala e pela sala de jantar, né? Que sempre foi uma vontade da gente, uma coisa abençoada por Deus, né? Então, a gente vai fazendo tudo conforme Deus quer, né? Na hora certa, né? Deus vai descendo a benção e a gente só vai agradecendo, né? Graças a Deus. Então, eu vou mostrar, espero que vocês gostem, tá? Da minha casinha. E aquele que não é inscrito, meus amados, se inscrevam no canal, meus amados. Não deixem de participar do vídeo. Eu assisto o vídeo do começo até o fim pra vocês darem uma força pro canal. Pra família Batista crescer mais e mais. E Deus já agradeço vocês com muito carinho. Muito obrigada àqueles que estão chegando. Gente, muito obrigado mesmo, de coração, tá bom? Ative o sininho, tá bom? Ative o sininho, deixe o joinha. Compartilha o vídeo, que é muito importante também pro canal. Então, vamos lá, gente. Começando aqui do portão, né? Como já tinha mostrado pra vocês, aqui o portão da garagem de entrada, tá? Olha, o portão de entrada, onde que entra. Agora, deixa eu pegar aqui do começo. Esses daqui, gente, é o lixo que eu tava varrendo no quintal. E juntei os lixos aqui, que vou pôr aqui amanhã, colocar os lixos pra fora, tá? Aquela ali, a janela do meu quarto, tá? Eu coloquei o travesseiro ali pra poder pegar um solzinho. Que o sol agora tá forte, graças a Deus, gente, que o sol saiu. Porque esses dias pra trás aí, de sábado pra domingo, ficou chovendo a noite inteira, inteirinha, até as 10 horas da manhã, chovendo. E fora esses dias pra trás, a gente só chova. Então, pra começar, gente, essa é a fachada da minha casa, tá? Ali é a janela do meu quarto. Aqui é a porta da sala. O sol tá muito quente, viu, gente? Então, ali é a janela da sala. A porta da sala e a janela da sala. Aqui é a garagem. A minha garagem, gente, aqui é muito grande. Olhando assim, cabe até uns dois carros grandes, né? Porque o carro nosso lá é pequenininho, um carro, né? Então, cabe até... Olha só, a garagem é muito grande. Cabe até uns dois carros. Bem grande, né? Aí, aqui, ó. É a janela da sala, né? Então, na frente, do lado dela ficou assim as telhas, tá? Na frente dela ficou assim. Aquela ali é a antena Sky. Antena. Do lado ficou assim. Então, vamos chegando. Lavei roupa, meus amados, olha. Lavei roupa. Lençol, toalha. Até tapete, viu, gente? Eu lavei a janela. Ficou assim, né? Mas, amado, não repara as roupas que eu lavei. Bastante roupa, ó. Lençol, toalha. Até tapete também, porque eu lavei o tapete meu. Então, na porta da cozinha ficou assim. Aqui, essa daqui é a janela da sala de jantar. A porta da cozinha, janela da cozinha. Então, na porta da cozinha ficou assim. Tava dando uma limpeza, gente. Dei uma varrida, que boa. Meu pezinho de manjericão, gente. Eu arranquei um pouquinho, porque ele tava crescendo muito. Mas, ele já tá começando a dar de novo, viu? Então, a gente vai entrar pela porta da sala, né, gente? Eu vim mostrar aqui pra vocês, tá? Esse ladinho aqui, gente, é atrás da casa, tá? Esse lado aqui é atrás da casa. Então, a gente vai entrar pela porta da sala. Então, a gente vai entrar pela porta da sala. A minha porta é assim, ó. Essa, esse... Essa coisa aqui abre, esse janelinho abre. Pra poder ventilar. E tem essa grade aqui, ó, também. Tá? Então, vamos entrar. Esse aqui tá trancado. Tá aberto, gente. Aqui, o piso ficou assim. Ainda falta muito detalhe que ainda, viu? Mãos amados. Pedi pra vocês não repararem, porque falta muito detalhe aqui ainda. Aí, aqui, gente. Essa... Esse móvel aqui é do meu quarto. Enquanto a gente não compra um painel pra gente colocar aqui... Porque o painel vai ficar nessa parede aqui. Então, pra gente colocar a televisão... Aí, eu peguei esse móvel aqui, tá? Coloquei... Até quando a gente poder comprar um painel... Pra colocar a nossa televisão. Então, esse móvel aqui é uma cômoda, né? Deixa eu fechar aqui. A minha porta, gente... Aqui é o tapete, ó. Então, a gente só deu só uma pintada. Não sei se tá dando pra vocês verem. A tinta é um verde, um verde piscina. Um verde bem clarinho. Então, a gente só deu só uma pintada. Como eu falei pra vocês, ainda falta ainda fazer a instalação. Tá aqui. Ali atrás, ali, ó. E essa porta aqui, minha, ela abre aqui, ó. Na época de calor. Aí, então, ela abre aqui. Pra entrar um vento. Tem essas gradezinhas aqui. E a porta é assim. E a gente deu uma calhação. E aqui a gente pintou com uma tinta. Mais ou menos. Só pra passar o Natal. Tá? Então, a cômoda. A minha televisão. Virando aqui o meu sofá. Eu tenho um vídeo, viu, meus amados? Mostrando pra vocês o meu sofá novo que eu comprei. Que a gente comprou. Tá? Ele é retrátil. Né? Se vocês quiserem ver, o vídeo tá aí. Né? Logo... Eu acho que é o penúltimo vídeo. Antes desse vídeo. Aí, ele retrátil. Ele chega pra frente. Ele... O encosto dele, ele... Dobra pra trás. Então, ele dói pra trás. Esse assento aqui. Puxa os dois bem pra frente. Tá? E o sofá é uma delícia, gente. Não arrependi de poder comprar dele. E ele é super macio. É super macio mesmo. Vai. E o braço dele aqui é bem grande. E essa... Essa manta aqui eu também comprei. Tá? Comprei. Foi lá na Pernambucana. Uma manta bonita. Ela é grande porque eu dobrei ela. Colocação no sofá só. Tem essas almofadinhas aqui. Tá? Aí, ficou assim. Esse fio, meus amados. Porque, como que aqui na sala não tem instalação ainda. Né? Olha só os fios daqui, ó. Os bocals também. Olha. Tem que pôr os bocals. Então, a gente pegou o fio da antena Sky. Passou pra cá. E esse fio aqui, a gente ligou ali, ó. Ligou nesse outro cômodo aqui, que já tem de instalação. Então, a gente pegou, trouxe essa extensão pra cá, pra poder ligar a televisão e o roteador da Sky. Aqui é a janela, tá? A janela. Ela é uma janela bem facinha de fechar, bem macinha. Olha, com o dedo você fecha ela. Uma janela com a costina. Ainda falta limpar ainda, gente. Bastante coisa. Aqui, ó. Nesse outro aqui, gente. A sala de jantar. Essa mesinha aqui, gente. Tá por enquanto, né? Que lá pro ano que vem a gente vai comprar uma outra mesa de... Uma outra mesa de jantar. Então, essa daí vai sair daí. E vai passar lá pra cozinha. Porque pra pôr, assim, as coisas, assim. Quando eu estiver lavando louça, as coisas assim. Então, essa tá por enquanto aí. Tá? Mas não vai ficar aí. Que a gente vai comprar mais pra frente, né? Que é a mesa de jantar. E o painel pra televisão. Aí aqui também falta a instalação. E pintar aqui. Que a gente só deu só uma caiação só por cima. Tá? Então, a visão da minha sala pra copa ficou assim. Tá? Olha. Ficou bem espaçoso, viu, gente? Agora só falta dar uma pintura. Porque a pintura, ela realça a casa, viu? Ela realça bastante a casa. Ficou assim. Aí, virando pra cá. Aí ficou assim. A sala. Tá? Aí, saindo aqui. Da sala. Aqui, ó. Essa porta aqui. É que dá entrada pro meu quarto. Aqui é o banheiro. Aqui os descontos vocês já conhecem, né? Aqui é o meu quarto, tá? Essa costina também, meus amados, vai sair daqui. Porque essa costina aqui, ó. Não tem essa costina aqui minha? Era desse quarto aqui. Como que eu tirei ela? Que eu vou comprar outra costina. Quer dizer, eu já comprei. Eu vou mostrar até pra vocês. Então, gente. Eu já comprei a costina. É pra pôr nesse quarto aqui. Mas eu vou esperar um pouco. Quando eu vou pôr. Agora não tem muita coisa ainda pra me fazer. Essa costina aqui, ó. Que tá aqui só pra quebrar o galho. Ela vai sair daqui. Aqui também a gente vai pintar também. Que a gente só deu só uma caiação aqui. Deixa eu colocar aqui. Então, meu quarto, meus amados. Ficou assim, ó. Essa mesinha aqui, gente. Vai trazer a outra televisão que tá lá em cima. Que vai passar pra cá. Tá? Aí, esse guarda-roupa a gente vai virar. Vai voltar ele pra cá. Essa parede aqui. E a cama. A cama, a gente vai voltar ela pra cá. Vai pôr ela aqui. Vocês não entendem? E a mesinha. A gente vai pôr ele perto da janela, do cantinho. Então, meu quarto ficou assim. Eu guarda-roupa. Meu quarto e a cama. Aí, virando pra cá. Deixa eu virar devagar. Virando pra cá. Vem a cozinha. Esse pequeno corredorzinho aqui. Aqui é a entrada da sala. Aqui é do banheiro. Meu banheiro vocês já conhecem, né, meu amado? Aí, entrando aqui. Aí, gente. Vindo aqui desse corredorzinho. Que é aqui a porta da sala. É a cozinha. Tá? Essa porta aqui eu mandei abrir, né? Pra poder ter acesso com a sala de jantar. Pra ficar mais fácil. Aí, a minha cozinha. Deixa eu virar pra cá. Minha cozinha também vocês já conhecem, né? Esse móvel aqui, gente. Eu vou tirar ele daqui. Esse daqui, ó. Eu vou tirar ele. E vou colocar ele aqui, ó. Nesse canto aqui, ó. Já tem uns fios aqui ainda. Vou colocar ele aqui. E a mesa aqui. Tá? E essa mesinha aqui. Ela vai sair daqui. E vai passar pro lugar desse móvel. A geladeira vai continuar aqui. O fogão aqui. E a pia aqui. Então, ficou assim, gente. A minha cozinha. Tá? Aí, mostrando de outro ângulo. A porta que eu abri. Né? Que dá de acesso à copa. À sala de jantar. Com a cozinha. Né? Então, meus amados. Dando uma visão geral pra vocês. A minha cozinha. A copa. Virando assim. A sala de estar. Entrando nessa porta aqui. O banheiro. E o meu quarto. Então, meus amados. Eu espero que vocês tenham gostado. Né? Da minha casinha. Esse é o meu vídeo. Tá um tour pela minha casinha. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou. Gente. Deixa o joinha. Assista do começo até o fim. Tá bom? Pra vocês darem uma força pro canal. E muito obrigado de coração. Tá bom? Eu tô contente. Graças a Deus. Né? Que Deus. Né? Que Deus abençoou essa casinha pra gente. Graças a Deus. Né? Então, a gente tá muito contente. Então, a gente vai fazendo aos poucos. Né? E põe o Deus na frente. Com certeza. Deus sempre na frente. Né? Pra ele abençoando o caminho da gente. Pra gente poder passar com fé. Né? E tudo dá certo. Com certeza. Põe o Deus na frente. Tenha fé que tudo dá certo. Espero que vocês tenham gostado do tour pela minha casa. Tá bom? Tô muito contente. Um beijo no coração de cada um de vocês. Compartilha o vídeo, viu? Meus amados. Tá? Eu agradeço de coração. Aquele que não é inscrito, se inscreva pra dar uma força no canal. Eu agradeço. Tá? Um beijo no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, meus amados.